Música Salve, truncão galera, aqui quem fala é o Inês, sejam muito bem vindos a mais um vídeo no nosso canal E dessa vez mais um vídeo de Saitamania Sim, aquele simulador de One Punch Man, de One Porrada Man E bom, literalmente a gente já tá tipo, muito forte Você lembra no nível antigo de força que a gente tinha? Tipo, a gente fazia a missão do Garou com o Boros ajudando, né? Se liga só, olha isso aqui Olha só, ataca aí, vai lá, olha lá Cara, a gente mata ele literalmente na mão, se quiser matar com um ataque é só acertar um ataquezinho só que a gente mata Cara, a gente tá tipo, muito forte, véi Olha lá, olha isso aqui Mano, a gente tá tipo, muito, muito mais forte que a gente tava antes, mano Extremamente muito forte, tipo, extremamente muito, muito forte Olha isso aí, matamos já Bom, agora a gente chegou nas novas missões, mano Pra não falar a verdade, a nova missão, né? Tem várias novas missões, mas a gente chegou em uma das novas Que, vocês lembram que eu falei pra vocês antes? Que era o Drácula, que era o vampiro Olha só, a gente tá na missão dele Bom, com o Boros eu consigo fazer essa missão em menos de 10 segundos Eu não sei se sem o Boros como é que seria, tá ligado? Mas olha só, ele tá ali e... Olha aí, derrotou Da hora, né? Muito foda Level 81 mil Cara, nem adianta muito eu gastar meus pontos Mas olha o tanto de pontos que eu consegui chegar, mano Eu cheguei numa força de 6.26 trilhões, tá ligado? Eu tô bem forte, tipo, muito, muito forte E eu tô com essa classe aqui ainda Que eu tô pensando seriamente em trocar ela e pegar outra Porque, sei lá, eu não achei ela tão boa assim, não Tipo, achei ela legal, mas não achei tão boa não, mano A do Boros eu acho que é um pouco mais forte, mano Aquela do Boros que eu tenho lá E eu também tenho outra classe que eu queria testar Que é o Humano Gabou, né? Tipo, do Garou, mano Eu não sei como é que funciona a classe Ela não é uma classe tão rara assim, mas talvez ela seja muito boa Cadê a merda do mapa principal? Aqui? É, aqui É aqui? É aqui mesmo Beleza, vamos lá Deixa eu vir pra cá Cara, eu tô adorando jogar esse jogo, velho Sério, eu tô adorando muito jogar esse jogo, mano Meu objetivo é cada vez ficar ficando mais e mais e mais forte Esse é meu objetivo total Class... Vamos ver Aqui, ó Mítico Zumbi Guy Onisiborg E Universe Lord Aí tem a Lendária Aqui tem o Humano Gabou White Fang e tal Shiny Prisoner E aqui tem a classe Shop Que você pode comprar Olha, agora tá vendendo o Onisiborg Ué, mas eu não tenho ela já? Por que ela aparece pra mim? Caraca, ela aparece pra comprar só por robux, cara Não tem nem como se comprar por dinheiro, velho O bagulho é foda Será que as outras foram nerfadas pra ela estar nessa vibe, mano? Caraca, foda Foda pra cacete, mano Ô, louco Bom, mas agora chegou o grande momento, galera Aquele Rebirthzinho Rebirth... Mano, a gente tá no Rebirth 3 A gente vai agora pro Rebirth 4 A gente vai ficar com o multiplicador vezes 16, mano Cara, vamos ver agora meu up Caraca, mano Meu multiplicador tá muito alto Eu acho que só de dar um tapa nesse bicho aqui eu já matei eles Quer ver? Falei? Um tapa Literalmente Um soco eu mato Olha lá Um soco Um soco meu deu quanto? Caraca, deu muita coisa Não vi quanto é que deu Calma aí, vou colocar 59 aqui em defesa e 4 em estamina por enquanto É, o começo sempre é triste, né, galera? Essa é a real, mano Essa é a truque Calma aí Eu queria achar a merda da missão que a gente tem que achar É a missão inicial Não, não é essa Tem uma outra missão que é de derrotar Eu acho que é essa aqui, ó É essa mesmo Crabby, mano A gente já vai ganhar pelo menos um muito XP A gente vai conseguir evoluir rapidão Eu consigo solar ele, creio É, eu consigo solar É, eu consigo solar ele, cacete Não tem ataque ainda o suficiente Mas só que não compensa utilizar o meu personagem, né Tipo, usar o Boros Compensa nem um pouco usar o Boros aqui, velho Compensa dar o máximo de dano que der pra dar nele Depois voltar e ficar fazendo isso, mano Porque não compensa nem um pouco, tipo Usar o Boros nele, mano Tá louco? Usar o Boros nele é, tipo, perca de tempo, mano Muita perca de tempo Compensa mais fazer essa primeira aqui desse jeito, tá ligado? Só dando os danos nele que puder dar E depois vai pra próxima, tá ligado? E os o Boros na próxima Depois de já pegar um pouquinho de level Essa é a truque Porque senão a gente vai estar muito na bosta, velho A merda é que eu não tenho muita estamina, velho Falta, nossa, falta pouquinho de dano Caraca, falta pouquinho, mano Falta muito pouquinho de dano, mano Falta só dar, tipo, 5k de dano nele, mano Falta muito pouco, velho Calma aí, vem cá Pronto Foi o 5k? Foi, foi o 5k Vou pedir pra esse maniaque matar Aí, eu vou pedir pra ele matar Que já vai contar pra mim Aí, matou Aí, level 290, GG Agora a gente consegue pular missões Tipo, bastante Vamos ver aqui Colocar 440 aqui E colocar, tipo, 365 em estamina Pronto Já tá com uma estamina bem alta 1 milhão de vida Rank C1 Bem alto já Todos os poderes liberados Agora a questão é Qual missão que eu devo fazer agora? Level 900 ou level 2000? Eu acho que dá pra gente puxar numa level 2000, né, mano? Aqui, ó Que é essa aqui Já vai, a do, a do Sinus Já vai dar pra gente bastante Nossa Tá, legal Bom, vamos tentar de novo Vai, funciona na próxima Vamos tentar ver se a gente consegue fazer essa missão Alguém tem que tancar Essa é a true Aí, o Carinha tá tancando ali Calma aí Aí, foi Agora o Boros vai dar o dano que precisa Matou Nice Level 5k e 500 Cara, agora ficou, tipo, muito mais rápido O pá de nível, velho Tipo, insanamente mais rápido, mano Eu tô, tipo, tá muito mais fácil de eu pá de nível agora, mano Muito, muito mais fácil de eu ficar upando de nível Aí, ó Já tô, tipo, muito forte Ah, mas você deu o Rebirth É, pois é É, cara Tô no Rebirth 4, velho Eu tenho que ficar dando Rebirth, né? Senão nunca vou ficar forte Pô Então, tipo, eu tô com um multiplicador de 16 vezes já, mano Já tô com um multiplicador bem alto Deixa eu ativar meu modo aqui Porque agora eu posso ficar aquele ativado Vamos ver A próxima missão que eu devo fazer é qual? Você que level mesmo? Ah, ele é fraco Né? Ele é fraco, né? Ele é level 550 Agora que eu tô level 5k Eu acho que eu tenho que fazer a missão do Gotinha É, é verdade Do Gotinha, do Gotinha, do Gotinha Depois eu quero testar minhas novas classes, mano Pra ver O meu próximo Rebirth agora deve ser level 100 mil, mano Certeza absoluta Agora vai ser foda, tá ligado? Cadê? Essa missão aqui, inclusive, é 100 mil Ou vai ser mais ainda que 100 mil Cadê? Level 12 É, 12k dá pra fazer com o Boros Quanto que eu tô de dano? Deixa eu ver Mas eu tava com um trilhão, né? Caraca, agora no level 5 mil Eu já tô com, tipo Caracas 3.60 bilhões, mano De dano, velho No level 5k, mano Cara Muito alto o multiplicador, na moral Vamos ver Cara, eu consigo fazer a missão do Gotinha Sem ter a ajuda do Boros, velho Pra ser bem sincero Só alguém tankar que eu consigo fazer Mas já tem um cara tankando ali Eu consigo fazer ela sem a ajuda do Boros, mano Literalmente sem a ajuda do Boros, mano Vamos lá Pode aí Aê, dá mais um dano Eu consigo fazer ela sem a ajuda do Boros True, 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 true Real Consigo fazer ela sem a ajuda do Boros, mano Que da hora, velho Saber eu consigo fazer uma missão dessa aqui Que é pra ser, tipo Muito difícil Eu consigo fazer sem a ajuda do Boros, mano Tipo, muito foda, velho Muito, muito foda Olha lá Eu consigo fazer Eu consigo fazer a missão Sem a ajuda do Boros total, mano É, sem a ajuda do Boros total Eu consigo fazer a missão, velho. Caraca, mano, é uma missão Pra level 12k, mano. Eu consigo fazer ela sem Ajuda do meu personagem. Caraca, que foda Matou, level 10k. Beleza Quanto de coisa? 60 bi De forças, é. Muita coisa, mano. Beleza Agora eu vou colocar 9.500 Aqui e vou colocar, tipo 5.000 mesmo em estamina. Não tem problema Dá pra eu ficar com a estamina infinita já Agora eu já não desço mais minha estamina. Caraca Level 10k, mano. Em questão de segundos, velho Caraca, que maravilha O que o coisa falou pra me seguir ali? Me segue agora O que o José falou pra me seguir ali? Onde que ele tá Ainda, velho. Ah, tá aqui. Beleza, vamos lá Será que ele vai ter alguma missão, tipo, muito roubada pra mostrar pra gente? Caraca, vamos ver. Cara, será que ele vai ter um bagulho Muito roubada pra mostrar? Tipo Que lugar ele tem que tomar, velho. Tá, pô Rápido pra cacete. Aqui, 140k Caraca. Cara, tá pronto pra Me matar esses monstros da prisão, mano. Pô, leva mal Não, mas eu não vou dar muito dano neles. Tipo Não vou fazer muita coisa não, mano. Eles são Muito fortes pra mim, velho. É uma missão de level muito Alto, velho. Não vou conseguir fazer isso aqui, não. É, eu não vou Conseguir fazer isso aqui nunca, mano. Que que ele quis, me É ela também. Se eu completar ela, vai ser, tipo 3.24 quadrilhões Que eu vou ganhar. O que ele tá falando? Sabe que ele tá falando alguma coisa? Cara, pra ser bem sincero, eu acho que essa missão Aqui é muito alta pra mim, GZ. Sério, mano. Tipo Muito, muito alta, mano. Cara, essa missão é muito Alta pra mim. Não faz sentido ter uma missão dessa. Acho que eu tenho Que matar o Garou, mano. Tipo, agora é a missão do Garou, né, velho. Que eu acho. Deixa eu ver. Que level 25 mil, não é? Deixa eu ver. É isso mesmo, mano Essa missão ali não. Aquela missão é muito difícil pra mim, velho É muito, muito difícil. Tem que ser o Garou Agora. Aquela missão ali é muito treta pra mim, mano Pra mim tem que ser a missão do Garou, velho. E eu vou matar ele No hit só, olha só. Beleza, morreu. Level 23k, beleza. Foi eles por eles Eu morri, mas ele morreu também 29 mil. Ah, já tá catado já 9 mil, pronto. Agora sim. 23k O nível. Agora sim eu consigo fazer Aquela missão ali que ele me mandou, velho. Que ele me mandou pra uma missão Muito difícil, cara. Muito, muito difícil A missão de level muito alto. Agora Eu consigo fazer ela, porque agora eu tô, tipo 23k. Agora dá pra fazer, porque meu dano Já tá em 343 bi, velho. Cara, imagina Quando eu chegar no... Eita. Imagina Quando eu chegar, tipo, no outro dano lá, tá ligado? Tipo, no level que eu tava antes Meu dano vai ficar muito absurdo. Muito, muito absurdo Queria me transformar, mas não tá indo Que bug desgraçado, cara. Eu odeio quando buga isso, mano Aí, agora foi. Quer e buga isso, eu sei que Meu F também vai demorar mais ainda. Esse prisioneiro aqui É o quê? Essa aqui é a missão nova, né, mano? Esse prisioneiro E outra, quanto será de dano eu tenho que dar nos prisioneiros Pra contar, mano? Será que, tipo, eu tenho que dar Metade da vida ou eu tenho que matar inteiro? Ah, bem que com ele tankando eu consigo, olha só 3.24 quadrilhões É uma missão de level 140, né, velho Se eu completar ela, que level eu vou pegar, mano? Tipo, será que eu vou pegar o... Ah, sério? Poxa, que droga. O maninho matou Todos, velho. Poxa, que droga, mano Nossa, matei sem querer. Ah, foi ele Poxa. Poxa, meu ataque foi sozinho. Beleza Então é isso, então. Tá, vamos lá. Acho que eu consigo Agora tankar um ataquezinho desse bicho aqui. Contou? Não. Seria bom se essa missão aqui Tipo, tivesse um contador de dano, né, velho É, não contou de novo. Legal, ele tá atacando Sem querer toda hora. Bacana. Meu Deus Tive que sair voando dali, velho. Cara, eu tô achando Tá ligado? As duas vezes que ele matou, pra mim não contou, velho Ele tá matando, pra mim não tá contando, mano O seguinte é juntar, tipo, todos, juntar Três e mandar, e tipo, eu usar O Boros, tá ligado? É, assim funcionaria Se ele juntar os três no mesmo canto e eu usar O Boros, muito provável que funcione, tá ligado? Muito, muito provável mesmo. Eita, pô Calma aí. Ah, legal. O outro voltou Se ele juntar três no mesmo lugar e eu usar o Boros, funciona Só assim mesmo. Porque assim eu consigo, tá ligado? Juntou três? Não, juntou dois. É, dá pra me ir Atacando por enquanto, pra ter certeza que o Boros vai matar Eu posso ficar atacando. Pronto. Posso ficar O Boros vai derrotar, tá ligado? Aí quando, tipo Der o tempinho, o que que eu faço? Eu vou numa posição onde eu sei que vai pegar mais do que um Tá ligado? Vai pegar pelo menos uns Dois e ataco. Bem que eu acho que assim Do jeito que eu tô aqui eu mato, viu, mano? Transformadinho em pau, usando meus ataques, eu mato Ó lá, ó o dano que dá, mano É, eu mato, eu mato sim o Boros. Eu mato, eu consigo matar Consigo matar até antes do tempo do Boros, mano Nossa, mas se eu completar essa missão aqui, irmão Essa missão dá 3.24 quadrilhões, velho O que eu não vou ganhar de level, mano? Eu tô fazendo uma missão que é muito Acima do meu level, cara. Não era nem pra mim tá fazendo isso aqui É muito acima do meu level essa missão aqui, velho Tipo, muito, muito, muito acima mesmo Do meu level, mano. Ó o cara tá com 36 B de vida, velho. Eu vou passar o Maggot agora Caraca, essa é a true. Caraca, tá dando Mais dano agora. É, o Rebirth, né, velho? Rebirth é bem Absurdo, mano. O que o Rebirth faz com o homem, velho Rebirth é esse ser humano muito forte, cara. Calma aí Aí foi mais uma. Cara, nem precisa do Boros, pra ser muito sincero. Matei. Matei dois, beleza Agora só falta um. Literalmente agora só falta um Cara, eu consigo fazer essa missão aqui bem suave até Pensei que eu ia ter mais problema pra fazer Nossa, olha isso. Caraca. Vocês viram o dano Que eu dei agora? Foi bem mais alto, mano Eu upei de level, eu nem percebi. Ah, eu devo ter Upado alguma coisa aí, eu não percebi, velho. Eu acho que eu upei Meu dano e não percebi. Cara, meu dano agora vai chegar No... Vai passar o trilhão que tava antes Sem nem eu tá perto de alcançar O level que eu tava antes, velho. Aí, morreu. Já era Ah, sério mesmo? No último, mano Ah, contou. Caraca, level 66k Nossa senhora Caraca Cara, meu Deus Caraca Quanto de dano já? Um trilhão De dano. Caraca, mano Eu posso pegar mais uma missão dessa aqui, velho Só agora eu posso pegar uma mais difícil ainda Caraca, level 66k, mano Qual a missão mais difícil que essa aqui, viu, velho Vou procurar. Deve ser no meio da cidade, cara Muito provável. Isso aqui é um NPC? Não, é da linha de ataque Eu tenho que achar um NPC de missão Oxi, o quê? Ah, tá. Eu tenho que achar um NPC De missão aqui. Onde é que fica o NPC de missão Daqui, será? Atrás dos prédios? Não Aqui atrás, não Ali é um presente? Também não Eu tenho que achar um NPC de missão daqui Que é o que dá a missão dali Eu tenho muito que achar um NPC de missão daqui, cara Caraca, essa ilha nova aqui é muito roubada, velho Ela é nova, né, essa ilha? Eu acho Ó, essa aqui é Prisoner Monster Eu preciso de conseguir a missão melhor que essa aqui, cara A questão é onde é que pega Ah, tá, aqui em cima, acho Nianta Cat Essa? É essa mesmo Beleza Nossa Caraca, o bicho me atacou que eu nem vi, mano Meu Deus Foi tipo muito insta Ah, onde é que era mesmo? Era ali, né? Eu acho que era ali, era ali Caraca, o bicho me atacou que eu não vi Mas agora essa missão vai dar 42 quadrilhões, mano Foi, nossa Cara, nem o Boros consegue, velho Caraca, nem o Boros consegue, mano Caraca, tem que dar 180 trilhões de dano Pra conseguir completar a quest dele Mas também é 42 quadrilhões Que eu ganharia de XP, né, velho É muita coisa, mano Cara, mas nem o Boros consegue fazer alguma coisa aqui, hein, mano Eu tenho que atacar bem de longinho usando isso aqui Enquanto o Boros carrega Cara, mas quando eu completar isso aqui, velho É uma missão level muito alta Caraca, mano, mas pensar que nem o Boros faz alguma coisa aqui É mancado até, né Pô, o Boros é o bagulho que mais dá dano do meu time, velho Oxi, cara, eu travei de novo, como assim, mano? Bagulho bizarro, do nada eu travo Caraca, é, um trilhão não é nada aqui Literalmente, um trilhão não é nada aqui Eu acabei de ver isso Um trilhão, tipo, é nada aqui Um trilhão de, mano Eu tô com um trilhão de força, cara É nada aqui Literalmente, é muito nada É, às vezes buga também o ataque Adoro quando isso acontece Cara, eu acho que o próximo Boros vai deixar Vai dar uns 80 Vai demorar um pouco isso aqui, hein, mano Oxi, meu Deus É, tava falando com ele também, acho melhor, cara Eu fazer aquela missão depois dessa aqui, mano Porque, velho, essa aqui é muito treta, cara A outra até dá pra tancar A outra eu consigo fazer, tá ligado? Ela dá 3 quadrilhões Dá, é, tipo, 10 vezes menos, tá ligado? Mas, pelo menos eu consigo fazer ela Pelo menos ela é tão impossível, tá ligado? A outra Agora aquela lá, mano Por enquanto, pra mim, é muito impossível Essa aqui eu consigo fazer sem usar o Boros, até Agora a outra é muito impossível, cara Muito, muito possível mesmo, mano A outra é, tipo, total impossível É muito difícil Essa aqui eu consigo fazer muito suave, olha só Sem usar o Boros eu faço ela Olha lá, completei praticamente, ó Aí, vou completar agora Calma aí, completei Foi, é, bem easy Essa aqui é bem mais easy Muito mais easy Agora aquela outra lá Nossa senhora Aquela outra lá é praticamente impossível pra mim, mano Por enquanto Tem que ficar muito Tem que ser muito mais forte, cara Tipo, o bicho tem 600 trilhões de vida, velho É muita coisa, mano Aí, pronto, matei GG, aí Caraca, level 82k, mano Mano, é escalador do Rebirth Cara, depois que você dá o Rebirth Você alcança o level que você tava antes Tipo, assim É muito rápido É, tipo, muito, muito rápido, velho Nossa 197 bi de vida Quanto que ele tem? Caraca, ele tem 23 quadrilhões, velho Ele é muito forte O Karen é muito forte Não tem como Quanto que eu tô de força? 1.76 trilhões Eu vou tentar equipar uma outra classe agora pra mim ver, velho Tipo, equipar o Universe Lord agora Porque essa minha aqui, achei ela meio merda Pra ser bem sincero, mano Achei que talvez o Universe Lord Passei que seja mais forte, tá ligado? Do que essa do Essa nova do Ghenus Mesmo que ela seja muito da hora Não parece ser tão forte assim Aí, agora sim Vamos lá É, é parcialmente igual, né? Mandar real Só que o Universe Lord tem uns ataques mais, tipo Mais em área, né, mano? Tirando a merda do R dela Que o R dela é sempre por em cima do cara Mas o Q dela é bem mais suave O F É, o F eu não sei se dá mais dano ou dá menos dano, mano Pra ser muito sincero As duas classes é bem parecida Tipo, muito, muito parecida O foda é esse R aqui, ó Esse R que é de quebrar Ele dá muito dano Porém, tipo Você pula em cima da cabeça do cara, velho Tipo, você fica muito vulnerável É muito, muito vulnerável Opa Oxi Fui eu que ia esse dano todo? Interessante Ah, não Foi porque um ali saiu, né? Vem cá Toma É, eu dou um dano bem alto até Eu dou um dano bem alto, cara Aê, foi É, dá um dano bem alto Sei lá qual das duas é melhor, viu? Mandar real A do Boros também dá um dano alto, cara A do Boros não A do Genos também dá um dano bem alto, cara Bem, bem alto mesmo até Tipo, muito alto Essa aqui dá um dano bom Mas a do Genos dá um dano bem alto, mano Essa aqui dá um dano alto também até no R, né? Só que o R dela você fica, tipo Muito vulnerável Tipo, muito, muito vulnerável mesmo, mano Muito, tipo Extremamente muito vulnerável Caraca, daqui a pouco eu posso dar já mais um Rebirth, velho Caraca, eu vou ficar, tipo, Rebirth 5 Rebirth 5 eu nem vi quanto que é o... Quanto que é o Multiplicador, velho Deve ser muito mais alto do que esse aqui que eu tô Tipo, mil vezes mais alto Deixa eu me transformar, velho Aí E aí, Cauê Toma É, o R dá muito dano, velho O R dá muito, muito, muito dano, mano O R dela dá muito dano O foda é você ficar usando a merda do R Mas o R dá muito dano Mano, dá muito, muito dano O F dela não dá tanto dano quanto o do Boros, eu acho Mas o R dá muito dano, mano Olha isso aqui, velho O R dá muito, 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 muito dano mesmo, mano O R é muito dano, mano É um dano muito absurdo o dano do R, mano É muito alto, velho É foda que você fica muito vulnerável Mas o dano do R dela é muito alto, mano Aí, ela morreu GG Level 94K Caraca Tô vendo a força agora Ah, ele vai me mandar pegar outra missão? Ah, travei no alto de novo, mano Por que eu tô travando toda hora, velho? Cara, eu tô travando toda hora no alto, mano Olha lá Level 170 Defeat Demon Prison Ah, tá, esses bichinhos aqui Tá, aqui já dá 11 quadrilhões já Dá bem mais Caraca, minha força 2.47 É Eu mato, eu acho É, eu mato e eu tanco, tá suave Caraca, os bichos parecem Suzano, mano Bicho estranho É, eu mato e eu tanco, tá suave Eu consigo matar e tancar, então tá bem tranquilo Porque, tipo, o que dá, meu O que faz eu dar um dano muito absurdo é meu R, tá ligado? Então, tipo, eu tenho que usar o R e combar com tudo que eu tenho aqui pra dar um dano muito alto nesses bichos, mano E pra fazer isso eu tenho que tancar Então, tipo, o que dá dano muito alto é meu R Nossa, alguém morreu ali Nossa Cara, já foi, né? Não foi? Caraca Aí, pronto, agora foi Caraca, o R dele dá muito dano, tá? Realmente muito dano Tá, agora mais quatro Mais três ainda faltam Ó, essas missões novas aqui são muito boas, velho Tipo, muito, muito boas mesmo, mano Muito, muito boas É muito fácil de fazer essas missões aqui Tipo, poxa Eu sei que eu tô com o Rebirth 4, né, velho Mas, tipo, é bem fácil de fazer mesmo assim É bem melhor fazer essas aqui do que fazer algumas outras que eu tava fazendo Ficar matando o Garou Cara, e pensar que antes eu tinha dificuldade pra matar o Garou, né, velho Agora acho que eu mato ele em, tipo, 10 segundos Literalmente Cara, eu tô matando bicho de trilhões de vida, velho Bem absurdo Claro que o maninho aqui tá tancando, né? Se ele tivesse tancando Se não fosse o Jezezinho tancando ia ser meio foda Mas, eu já consigo aumentar também os danos do bicho Ele me dá dano, só que minha vida genera muito rápido Por causa dessa transformação aqui É um regen muito alto, mano Nossa Até agora eu só não entendi como que esse bicho aqui Ele é o quê? Deixa eu ver Cara, ele é... Nossa, ele é literalmente um bicho muito estranho Nossa, ele não me dá dano, cara Eu consigo fazer a missão solo É, eu consigo fazer solo essa missão aqui Eu já consigo fazer solo já essa missão Ele não me dá dano, pô Caraca, vamos pra próxima então Vai, vamos lá É, eu consigo fazer solo essa missão, eu creio, velho É, eu consigo fazer solo Caraca, que suave, velho Eu fazendo uma missão, tipo, de level 3 vezes mais alto que o meu 3 não, 2, vai 2 vezes mais alto que o meu e fazendo solo, velho Caraca, isso é muito da hora, mano Caraca É muito foda Saber que eu consigo fazer uma missão dessa aqui solo O que? Oi, né, dá pra eu fazer você pegar level 1 milhão? What? Cara, mas eu acho que ia ser demorado E outra, eu tenho que dar... Caraca, eu fui Limit Breaker Que foda Caraca, eu ganhei uma classe nova Caraca, que da hora, mano Que foda, eu fui Limit Breaker Que massa, caraca Caraca, calma aí Deixa eu ver lá quanto é que é o meu próximo Rebirth Porque se for logo, eu já vou fazer agora Já é o meu próximo Rebirth já, cara Caraca, que nice Eu viro Limit Breaker, mano Caraca, classe nova Eu nunca tinha pego Limit Breaker Até agora Vamos ver aqui O que dá pra gente fazer Rebirth Não, precisa de mais 40k de level ainda Tá, beleza Vou voltar lá Caraca, mas agora sou Limit Breaker Cara, level 160k Agora eu consigo dar outro Rebirth E eu fico com o multiplicador muito mais alto do que já tá Calma aí, é ali, né Caraca, que massa Eu já posso fazer a missão, acho que, do boss ali Tenta pegar ela Onde que é ela mesmo? Ele já tá no canal aí já, né Tem que lembrar onde é que é ela, velho Caraca, foda que eu sou Eu sou muito ruim pra me localizar, velho Não Onde é que tava mesmo a merda no som do boss, cara Acho que tava em cima de algum lugar, não era? Não, não era Ou era aqui Era aqui? A do boss? É, aqui mesmo Aqui Nayanta Cat Agora eu acho que o Boros mata Certeza Agora o Boros mata Agora o Boros mata É, agora o Boros já deu o dano suficiente, ó Caraca, já foi mais do que o Cent Rupei Cento e setenta e seis Ah, agora eu entendi que eu tava travando É o Stump Cento e setenta e seis, mano Caraca Força de onze trilhões Caraca Vida de quase um trilhão, mano Caraca, bom Eu vou dar meu Rebirth, eu acho Ou é cento e oitenta Cara, já dá pra mim Eu acho que eu posso quase dar o Rebirth Eu já posso dar o Rebirth, vamos ver Caraca, mano Eu acho que é quase o Rebirth O Rebirth é cento e oitenta Ou cento e setenta, vamos ver Se era cento e oitenta ou cento e setenta Era cento e setenta Caraca Cara, nosso multiplicador agora tá muito alto Se liga, olha só Eu acho que eu já mato um bandido desse aqui E um soco vai me dar muito leve também Olha aí, cara Cinco K É o que a gente ganha agora Cinco K, mano Caraca, cinco K, velho Cinco K por tapa Nosso multiplicador tá Rebirth cinco É vezes trinta e dois Nossos status aumentam, velho Bizarro Muito foda Muito, muito foda Bom, mas galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Cara, se tiverem curtido Deixa aquele gostezão Vou continuar upando Nosso próximo Rebirth agora Ele vai ser... Deixa eu ver... Cara, level 320 mil Não é impossível A gente consegue Confia